Boa noite! Que jogão de futsal, né? A gente vê os gols do Pato, aquilo que a gente falou, né? A equipe do Pato machucou a equipe do Sampaio no início da partida, com dois gols logo no começo. Esse do Beisola, de falta, né? Logo depois, na sequência, o gol do Sinoe, 2x0. E aí a equipe do Pato ficou mais tranquila na partida, com dois gols logo no começo do jogo. A gente vai ver o 3x0 no gol do Kel, uma bela jogada individual, acabou dando um pouquinho de sorte, foi o 3x0. Mudança de direção, pisou pra dentro, depois muda pra fora, cobertura muito longe, bola desviada, o 3x0 pra equipe do Pato. O quarto gol contra-ataque, né? Contra-ataque dos dois garotos. O gol do Gustavinho, a gente falou do Caio ficar no primeiro pau, o Gustavinho vira bem o pé ali na última hora e faz o quarto gol. A equipe do Sampaio vai acabar perdendo um pênalti. Esse foi o 5x0, o jogo ficou 5x0 pra equipe do Pato. 5x0. E terminou 6x5, o Pato tomando um sufoco. A gente vai ver o primeiro gol da equipe do Pato no pênalti. No segundo pênalti do jogo que o Conca vai bater com muita qualidade, deslocar o Dudu ali no canto... O Dudu vai sair pro canto esquerdo, o Conca vai chapar no canto direito. Esse foi o 5x1. E a equipe do Sampaio pouco a pouco foi ganhando confiança. Mais uma vez, batendo com muita qualidade, o Conca vai fazer mais um gol na partida. A equipe do Sampaio começou a subir a sua marcação. E aí roubada de bola do Sula, o Clisman fazendo 5x2. Faltava muito tempo ainda. Mais uma vez, marcação, pressão, quem tinha falado? Tinha que subir a marcação pra poder roubar essa bola, ter posse e atacar. 5x2. Gol do Clisman. Corta ali, ó, o jogador do Pato e chuta debaixo das pernas do Dudu. Esse ainda é a repetição do segundo gol. A equipe do Sampaio foi criando moral. Esse foi o terceiro gol, ó. Bola na diagonal. O Gustavinho ficou olhando pra bola, aquilo que a gente comentou. Mais uma vez o Conca buscando uma diagonal muito boa. Assistência do Rick. Muito bem, o jogador do Pato vai ficar olhando pra bola. E aí o Conca acelera em direção ao gol e faz o gol de carrinho. 5x3. Vai sair o 6x3, que parecia uma dúzia de água fria, né? Bola do Luciano em dois toques pro Sinuê. Belo gol. A falha defensiva foi lá do Aloposto, aquele que a gente comentou durante todo o jogo. O Aloposto tem que dar o passo pra dentro pra cortar essa tabela de meio. E o Sinuê muito bem de primeira. 6x3, parecia que o jogo tava definido. É o Profeta rouba uma bola do Rangel, que tentou driblar de último homem. E bate muito bem em cima do ombro esquerdo do Dudu. Um belo gol, 6x4. O 6x5, o desajuste ali do Matheus e do Andrezinho. O Rangel vai chegar com atraso. E aí o Denir faz o quinto gol ali no primeiro pau. E o jogo com emoção até o final. Esse resultado dá a equipe do Pato o direito de jogar pelo empate lá no Maranhão. E a equipe do Sampaio vai ter que, obrigatoriamente, ganhar o tempo normal pra levar esse jogo pra prorrogação se quiser se classificar. E aí o Andrezinho vai chegar lá no mesmo. E aí o E a equipe do Lapicus e do Pl�тор Julesetus ef pomerou com ele no caminho. O-Longba também traz a equipe do Henrique vai ter que dar o perdão por ele. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL